Shalom, shalom a todos, shalom a todos da Beite, Sinagoga Beite, Yahu Elohim, ao nosso Rabino Yahu Sef, aos demais irmãos e irmãs. Eu quero estar aqui em agradecimento a vocês irmãos e irmãs que me ajudaram com aqueles 300 reais. Aí estou filmando aqui meus irmãos a ajuda que vocês me concederam, tá? Muito obrigado em nome de Ahu em Arrúxua, que continue multiplicando sobre a vida de cada um de vocês, derramando sobre cada um toda sorte de bênção, meus queridos e amados Ahim e amados irmãos e irmãs em Arrúxua. Muito obrigado, muito obrigado porque foi tudo revertido nessa compra aqui, maravilhosa, e poder ver o nosso celeiro farto novamente. Muito obrigado, nosso Rabino Yahu Sef, juntamente com sua esposa, e nossos irmãos e irmãs que me ajudaram grandemente. Que nosso amado Yahu Elohim Sef, justo, fiel e verdadeiro, continue multiplicando sobre a vida de cada um. Muito obrigado, meus amados, em nome de Ahu em Arrúxua. Amém, vamém, vamém. Obrigado, meus queridos. Muito obrigado. Em nome de Ahu em Arrúxua. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado mesmo. Estou muito feliz, muito feliz de poder ver meu celeiro repleto novamente. Obrigado, meus queridos e amados Ahim. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado. Em nome de Ahu em Arrúxua. Amém. Muito obrigado, meus queridos.